Olha lá, teu irmão, que lindo! Que bonitinho, Maria! Olha lá, meu Deus, que amor! Olha lá, meu Deus, que lindo! Que bonitinho, que lindo! Que bonitinho, que lindo! Só mais vinha aqui pro canção. Eu mandei a mão. Tá procurando a gente. Tá procurando a gente. Tá procurando a gente.